Eu quero mandar um recado a todas as prefeitas e prefeitos que me acompanham, que me ajudam, que me apoiam em Minas e a todos aqueles também em todo o Brasil. Aprovamos hoje a admissibilidade na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, da PEC, que tira a Caixa Econômica Federal do circuito, no repasse das emendas que nós, deputados, destinamos aos municípios e aos estados do Brasil, desburocratizando, diminuindo o tempo e, principalmente, fazendo com que a nossa ação parlamentar traga resultados para as cidades em maior velocidade e dinamismo.